Olá pessoal, mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje eu venho trazendo o passo a passo desses lindo lacinho. Fiz esse azul com goiaba. Achei ele muito bonito e fiz esse preto com rosa. Eles são muito bonitos, muito fofinhos mesmo. Bom, para estar fazendo esse lacinho, vamos precisar de 4 pedaços de fita número 5 com 25 centímetros. Vamos precisar também de 4 com 11 centímetros para a par do spike. Um pedacinho para poder estar finalizando. Vamos precisar de isqueiro, tesoura, vou estar utilizando a cola quente, linha e agulha. Essa parte aqui do spike eu já fiz, deixei até pronto, portanto é só selar essa aqui, vou estar selando agora. Deixei isso aqui para fazermos juntos. Pronto, dobra a fita assim, vem, corta assim um pouquinho assim na vertical, tira um pouquinho, pronto, formou do mesmo jeito o outro lado. Dobra a fita, corta um pouquinho aqui, formou agora vou estar selando para não desfiar. Essa parte do meu, deixa eu selar esses outros. Essa parte aqui do spike eu vou fazer assim, quero uma cor de cada. Essa aqui eu vou estar marcando o meio dela, para mim, para ver onde é o meio. Junto todos. Do só um pontinho aqui no meio. Volto, dou um nozinho. Depois de ter feito isso, vou dar um nozinho aqui na minha linha logo. Venho e espalho ele como eu quero que ele fique. Depois de ter feito isso, eu vou vir com a linha aba aqui, dessa pontinha aqui. Vamos lá. 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 Já está pronto a parte de baixo do laço, a base. Agora para estar fazendo o laço, a gente vai pegar a fita, dobrar o meio. Vamos marcar, só para a gente ter noção de onde é o meio. Marquei, pego uma das pontas, dobro assim e marco também o meio. Só para estar me ajudando na hora de montar. Junto as pontas assim, pego essa pontinha, trago até aqui. Ele vai ficar assim, cruzado, cruzado. Então, pronto, meninas. Minha câmera está desfocada. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ajeitar a minha câmera. Pronto, acho que dá para ver agora. Desculpa ter balançado a câmera, gente. Pronto. Então, ele vai ficar... Deixa eu só voltar o passo. Ele vai ficar assim, cruzado, cruzado. A gente está vendo que ele está cruzado. A gente pega uma dessas pontas, segura uma, pega uma e traz para a parte da frente. Aí, organiza, deixa no meio, que é justamente aquelas marcações que a gente fez, e coloca no meio também. Essa parte de cima. E vamos para a parte do alinhavo. A gente começa o alinhavo aqui, um pouquinho antes da fita do meio. e sai um pouquinho aqui na frente. Ficando assim. Vamos lá para a outra parte. Juntou. Pega essa ponta, traz até aqui. Ah, antes deixou marcar, porque isso aqui não está marcado, né? Vou marcar aqui também. Traz essa ponta para cá. Essa parte aqui, eu trouxe esse para a parte da frente. No caso, esse daqui, vai vir essa pontinha aqui, olha. Para a parte da frente. Vou organizar agora aqui o meio. E vou alinhavar. E vou alinhavar. Escorregou aqui um pouquinho, eu voltei. Agora eu vou dar o arremato. Olha. Tchau. E aí E aí Amém. Agora dou uma arrumada no laço. Venho com a cola quente e vou montar ele. Boto um pouco aqui. Vou estar finalizando. 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 Tchau. 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 Tchau.